55 para prefeito, Roberto Zara é o meu Aqui sempre é a lagoa, aqui Boa Vista ali, na entradinha ali em frente do colégio, tudo abandonado Isso aqui tá abandonado, isso aqui é cidade sem lei Estou aqui na esquina da rua Minas Gerais, um local que é ponto de alagamento nos dias de chuva Quando chove, as casas aqui ficam inundadas até meio metro de altura, entendeu? Toda vez que chove aqui, qualquer chuvinha de meia hora fica tudo alagado aqui, de ponta a ponta A gente observa que a rede esgoto é antiga e a CEDAI precisa refazer Precisamos fiscalizar o contrato da CEDAI para que não só aqui na rua Minas Gerais e no Coroado Em outros bairros também seja refeito esse esgoto Para que a população não sofra mais com as enchentes na chuva Por isso vote para prefeito Roberto Salles, 55 55 Para prefeito